O projeto FITOELM pretende dar solução ou resposta ao problema de contaminação difusa que ocorre nas redes de autostradas gerais ou nas infraestruturas rodoviárias do país. O uso de fitoternologias apresenta várias vantagens, como podem ser a estabilização da contaminação nas margens das autostradas, evitando a difusão destes contaminantes para cursos de água ou até para águas subterrâneas. A valorização de espaços que a partida tem baixa ou nula produtividade para a produção de biomassa. Permite também uma melhoria paisagística nos locais, promovendo uma optimização e uma seleção das culturas a emplear, melhorando também a biodiversidade dos locais. E também tem uma vertente positiva para empresas que estão sujeitas a legislações como podem ser as ISO ou as EMAs. Legenda Adriana Zanotto